Oi pessoal, tudo bom? Eu tô com essa massa de pastel aqui pra vencer na minha geladeira. Aí eu vi uma receita um tempo atrás que eu achei que deve ser super gostosa, que é um petisquinho. Eles chamam de pizza de airfryer, mas como é massa de pastel, eu não vou chamar de pizza, mas é um petisco e tem uma cara de ser muito gostoso. Então pra começar, você vai pegar a massa de pastel, aí pega o queijo e corte em fitinhas assim, ó. Esse queijo a gente vai fazer a borda da nossa pizza, a borda recheada da nossa pizzinha. Pega um pouquinho de água e passa aqui em volta dessa massa, que a gente vai usar pra colar. Você vai pegar umas três coisinhas aqui desse queijo e vai fazer uma bordinha assim. Pega mais umas três aqui. O queijo que você tiver em casa, viu gente? Esse aqui é queijo prato, eu até preferi a mozzarella, só que eu não tenho na minha geladeira. Então você vai usar o queijo que você tem em casa. Você pode realmente colocar o queijo que você tiver, não tem que beber em algum lugar. Uma fatia de queijo deu pra fazer um quadradinho inteiro. Esse cantinho aqui pode dar uma dobradinha assim pra dentro, ó. Por causa do queijinho. E aí, na receita, falar pra você passar molho de tomate aqui. Eu não tenho molho de tomate descongelado. Então eu vou colocar aqui um tomatinho fininho. E aí eu vou colocar queijo e peito de peru, que é o que eu tenho na minha geladeira. Isso aqui é tudo que tem na geladeira que tá pra vencer, que tá pra estragar, que a gente não quer que estrague. Então eu vou colocar aqui, ó, peito de peru. Aqui em cima eu vou pôr o queijo. Vou pôr um pouquinho de requeijão, que acho que vai dar um toque. Eu queria pôr catupiry, mas eu acabei usando ontem o catupiry que eu tinha aberto também. Põe aqui um pouquinho de requeijão e esse requeijão vai ajudar o orégano a colar aqui na minha pizzinha. Pra ele não voar todo dentro da minha fryer. Então a primeira tá pronta. Gente, eu esqueci de pôr sal no meu tomate. Eu gosto de colocar sal porque eu acho que falta. Então eu joguei aqui um pouquinho de sal. Acabei de pré-aquecer minha fryer a 180 graus por 3 minutinhos. E eu fiz só duas, porque eu tô achando que não vai caber mais do que duas. Então eu vou colocar aqui um papelzinho manteiga, porque eu sei que vai cair queijo. E vou colocar as minhas duas pizzinhas aqui. Eu tava vendo nos comentários da receita o pessoal falando que não dá certo massa de pastel. Gente, eu já fiz pastel na air fryer com a massa de pastel. Fica uma delícia. Dá certo sim, pode fazer. O que não pode é passar do tempo. Eu coloquei aqui as duas massinhas, ó. Vou colocar por 5 minutinhos. Quando der uns 4 minutos, eu dou uma olhada. 180 graus. Depois desses 5 minutos eu olhei, estavam muito cruas. Então eu aumentei pra 200 graus e deixei mais 3 minutos. Ao todo ficou 8 minutos, tá? Eu vou tirar porque eu tô começando a sentir um cheirinho de queimado. Olha, agora sim ficou linda, hein? Olha só. Gente, olha isso aqui. Que delícia. A massa tá super crocante, ó. Vamos provar? Gente, ficou muito boa. Eu adoro essas receitas que você pode colocar tudo que você tem na geladeira. Ficou perfeita. Eu simplesmente adorei. Super fácil, rapidinho. Deixei 8 minutos. Tá super saborosa. A massa ficou super gostosa. Aprovadíssima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.